Oi, tudo bem com vocês? Primavera chegando e eu resolvi fazer um galho de presente para vocês fazerem um arranjo. Eu peguei um tecido cru, peguei um galho andando na rua, achei um galho seco, que eu amei, cola branca da Promabonde, a anilina da Promabonde rosa, álcool, pincel tesoura e uma fita floral, que nós vamos utilizar no final. E depois vamos colocar mais algumas coisas aí. Não esqueçam de colocar luva, porque a anilina, ela atinge a mão, tá ok? Então, eu vou começar cortando um pedaço de tecido cru, vou dobrar e fazer um coração. Não precisa ser um coração perfeito, gente. O formato de um coração, de uma pétala, tá? Aí, cortei várias pétalas, vou reservar. E agora, com a cola branca para artesanato, cola extra da Promabonde, eu vou passar somente de um dos lados do tecido, tá? Lembrando, só um dos lados. E vou colocar pra secar. E assim, eu vou fazer com todas as pétalas. Passar cola com o pincel macio e esperar a secagem. Agora, eu vou esperar secar e já, já voltamos. Pronto! Gente, deu uma vontade de comer uma batata chips? Mas isso não é uma batata não, gente. Isso é um tecido que ficou durinho com a cola da Promabonde. Agora, nós vamos pegar a anilina, lembrando, ela é solúvel no álcool. Vamos colocar a luva. Hum, prontinho. Prontos pra começar. Muito bem, Magda. Agora, vamos colocar a anilina no álcool, gente. Álcool 70, tá? Então, eu coloco dois potinhos, aí são potinhos de café, coloquei álcool em dois potinhos e vou colocar a anilina somente em um deles. E olha que cor linda, rosa. A anilina da Promabonde é maravilhosa. E aí, tá as nossas pétalas, já endurecidas com a cola. E nós vamos embeber um pedaço no álcool puro e o outro pedaço no álcool com anilina. E assim, sucessivamente, vamos fazer com todas as pétalas. Olha, gente! Aguardei a secagem e olha que coisa mais linda. Aí, eu vou pegar uma colher e vou passar nas pétalas. Como se eu estivesse passando, boleando mesmo, sabe? E vou fazer isso com todas elas, pra deixar elas bem boleadas e bem lisinhas, pra gente poder fazer a nossa pétala. Tá? Então, boleamos todos e vamos fazer o quê? Agora, nós vamos pegar a purpurina. Essa é a purpurina Gold Rosé. Essa purpurina da Promabonde é maravilhosa, gente. Deixa um brilho nas pontas, escurecendo, dando um realismo, uma realidade, sabe? A pétala, ela nunca é rosa totalmente e nem branca. Então, eu passei a purpurina nas pontas dela e ficou maravilhoso. Agora, nós vamos usar a cola tecido e a cola silicone. Por quê? A silicone nós vamos passar no galho, vamos pegar a pétala e no tecido, nós vamos passar a cola tecido. Porque a primeira, principalmente a primeira, que é aquele botãozinho fechado, que é o que vocês estão vendo, ela vai ficar grudada na madeira, no galho, e depois nós vamos colar tecido com tecido. Por isso que eu usei as duas colas. Pessoal, tem que aguardar um pouquinho, tá? Ela não seque assim, imediatamente. Segura um pouquinho, é um trabalho, como eu falo sempre, de paciência, calmo, pensando em coisas boas. E aí, eu vou colocando, sobrepondo, uma pétala na outra, uma pétala na outra. E sempre intercalando. No fechamento, quando for o fechamento, eu, na próxima, eu vou colocar a pétala onde fechou. E vice-versa. Aí, eu vou colocando, eu vou intercalando, até formar um galho bem bonito. Olha que graça que ficou o nosso galho, depois de colar entre uma e outra, e esperar a secagem. Usando os produtos maravilhosos da Promabond. Promabond é sempre um sucesso, gente. Cola silicone, cola tecido, purpurina, anelina, enfim. A Promabond, ela deixa o nosso trabalho ainda mais bonito. E olha, não tem como errar. Quando você usa produto bom, ele já te ajuda a deixar o seu trabalho perfeito. Olha, que graça que ficou. Eu espero 24 horas, gente. Eu esperei 24 horas. Fiz e deixei pro dia seguinte, por quê? Como eu vou ter que puxar, manusear, se eu fizer imediatamente, eu vou acabar estragando o trabalho. Não vou conseguir abrir as pétalas. Olha, o botãozinho já está brotando flores. Olha que coisa mais linda. Brotando flores, saindo das nossas mãos. Olha, gente, eu estou amando fazer essas flores. E dá pra fazer em todos os tons, todas as cores. A Promabond tem uma gama de cores pra você escolher, pra poder fazer esse trabalho. Não esquecendo de sempre colocar o álcool primeiro e depois somente na ponta. A não ser que você queira totalmente na cor que você escolheu, tá? No meu caso, eu já coloquei porque a flor sempre tem uma pontinha branca, mais clara. Então, a gente coloca o álcool puro pra anilina não penetrar totalmente. E aí, continua, gente, abrindo o galho. Depois de feito isso, depois que abrimos todos os botões que as flores já nasceram, coisa mais linda, rosa, cor de rosa. Nós vamos pegar a fita floral e vamos fazer a copinha dela, né? E vamos passar em volta de todas elas. E depois que nós fizermos isso, olha que graça que ficou. Vocês gostaram desse projeto? Eu amei. O arranjo pode ser a gosto, viu? Vocês podem fazer da forma que vocês gostarem. Meu nome é Magda Dias e até a próxima. Tchau!